Chegando aqui na orla, o arco bonito, ali tem a mesquita e a ponte, e a noite também pelo que parece é bem bonito aqui, porque a ponte fica toda iluminada, a gente vai vir aqui a noite também conferir. Aqui é onde você compra a bilheteria para ir para o passeio de barco, né, do Bósforo? Aqui é o transporte convencional, né, do Bósforo, lá no Caricói, a gente começa no jornal da noite. Então, o passeio é lá em Caricói, que você pega, né? Caricói, Caracói, que é onde a gente começa de manhã, aqui é o transporte aquático normal. Aqui é o transporte normal, então, Hortacói. Aqui é o transporte normal. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto